Pode-se dizer que sim. E eu tava aqui, minha boca tá salivando, porque eu tava conversando com a minha entrevistada e eu falei que eu amo arroz, feijão, carne moída. Aí você pega um limão e espreme bastante limão por cima. Lóris, minha boca... Chega, tá aqui, ó. Chega, juntou. De tanta saliva, de vontade de comer arroz, feijão, carne moída com limão. E a minha entrevistada, você conhece muito bem, a doutora Alessandra Barramad. Oi! Vai contar pra gente, vai explicar pra gente, porque o Lóris tava até dizendo lá no estúdio, o limão é uma fruta praticamente milagrosa, né, doutora? Isso, isso mesmo. O limão, eu falo que é uma das frutas que tem o poder, um dos poderes maiores. Ele é bom pra tudo, eu brinco. É difícil você achar uma coisa que o limão não é bom. Então, vamos lá. Tem aqueles mitos e aquelas verdades sobre o limão. Vamos lá falar sobre esses mitos e verdades. Uma das mais, assim, acho que mais praticadas, uma das campeãs. O limão, a água com limão. De manhã, emagrece. Emagrece, emagrece. E detalhe, água morna. Ou natural? Ou natural. Eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, aqui no consultório também. Por quê? Porque meio que criou, né, essa história do famoso shot que a gente chama, que é a água com limão em jejum pela manhã. Ele não tem o poder de emagrecer, entendeu? Então, essa parte do emagrecimento é um mito. Ele não tem esse poder de ajudar nesse processo. Mas, ele tem uma ação antioxidante muito grande. Por quê? Porque ele vai ajudar, o limão ajuda a combater os radicais livres. Então, ou seja, com essa ação antioxidante, vai ter uma resposta muito boa ao corpo. E, consequentemente, vai te ajudar num processo de emagrecimento. Entendeu? E a principal ação desse shot é realmente essa ação antioxidante e vai também, lógico, melhorar a imunidade. E detalhe, isso, a água morna, que é o que todo mundo pergunta. A água morna também não tem o poder, é mito, de emagrecimento. A água morna, ela vai potencializar esses benefícios do limão. Entendeu? Então, ao invés de tomar natural, eu posso tomar morna. Pode tomar o limão. Mas só pra potencializar, não vai me emagrecer. Não, não adianta. Já tomar água e deitar e comer. Não adianta comer até e tomar uma aguinha com limão. Doutora, a questão da vitamina C, da imunidade pro corpo, o limão é muito bom pra isso, né? Muito, muito. E pra equilibrar o pH sanguíneo, ralear o sangue, limão raleia o sangue? Essa pergunta também é algo que sempre acontece. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o limão, ele tem uma ação de imunização, uma ação que vai, sim, aumentar a imunidade. Por quê? Porque é uma fruta rica em vitamina C. Então, a vitamina C, ela tem esse poder, né, de ajudar na imunidade. E detalhe, por que que surgiu, né, essa ideia de que o limão afina o sangue? Não é que ele afina o sangue. Ele também não tem esse poder de afinar. Mas ele vai ajudar na absorção do ferro. Entendeu, Cristal? Vou dar até um exemplo pra vocês, pra quem tá aí de casa. Por exemplo, quem tá com deficiência de ferro no sangue e precisa de aumentar essa quantidade no sangue. Qual que é a dica? É quando for consumir vegetais verde escuro, que são ricos em ferro, um exemplo, a couve, adicionar o limão. Por quê? Porque ele, junto com o ferro da couve, que é o ferro considerado não M, que não é o da carne, junto com a vitamina C do ferro, vai aumentar essa absorção do ferro pro organismo. Entendeu? Então, por isso que surgiu essa ideia. Eu comendo meu arroz com feijão e carne moída, com limão, ainda fica melhor ainda. Aumenta mais ainda a absorção. Se você colocar uma couve, então, melhor ainda. Então, acelera o metabolismo mesmo? Dá aquela aceleradinha básica ali antes da gente ir malhar? Na verdade, como ele tem esse poder antioxidante, ele vai ajudar, mas ele não tem um poder termogênico. Entendeu? E a mesma coisa, o pH. A gente até relatou, você falou sobre essa dúvida do pH. O pH do limão, ele é um pH mais ácido. Mas ele, quando entra em contato com o nosso organismo, ele fica mais alcalino. Então, por exemplo, uma dúvida que muita gente tem é, Ah, eu tenho gastrite, posso tomar água com limão? Pode. Entendeu? Só que só tem que tomar cuidado com o exagero, né? Não consumir em excesso. Certo. Doutora, tem alguma doença que o limão previne? Fala assim, olha, se você consumir limão corretamente, diariamente, previne alguma doença? Sim, normalmente as doenças que são causadas, por exemplo, pela falta de imunidade. Um exemplo, a gripe, né? Querendo ou não, se você estiver com um organismo mais saudável, um organismo que tem, ou combatendo mais os radicais livres, com mais ricos em vitamina C, vai ajudar, entendeu? Então, por exemplo, gripe, resfriado. E hoje tem alguns estudos também que falam sobre o poder dele na ação digestiva. Então, eu comi uma comida pesada. Estou ali, acho que não me caiu bem uma aguinha com limão. Isso aí é uma das dicas que eu dou mais no consultório, gente. É a ação do limão como boa digestão, que eu brinco. Por quê? Porque ele é rico em ácido cítrico. Esse ácido cítrico, pra vocês entenderem um pouquinho, Cristal, ele vai ajudar a aumentar os fluidos digestivos. Por exemplo, do estômago, do pâncreas, do fígado. Então, ele vai ajudar. Quem nunca, né? Comeu aquela feijoada e depois tomou uma água com limão, água com gás e limão. E aí, você se sente um pouco mais leve. Então, ele vai ajudar nessa digestão. Por isso também, que tem muita gente que acha que ele emagrece. Porque como ele melhora a digestão, ele auxilia nesse processo, você se sente melhor. Doutora, pra gente poder encerrar. Vimos esses benefícios. O limão é maravilhoso. Como diz o ácido, a santa fruta. Quantos limões eu posso consumir por dia? Vou lá, vou encher a cara agora de limão. Isso. Como tudo na vida, né, gente? Tudo em excesso, Cristal, faz mal. Então, assim, a média que eu indico é três limões por dia. Eu acho que é uma quantidade bem ideal e que não vai exagerar. Aí, lógico, depende da individualidade de cada paciente. Mas a média é isso. Ok, Oloares, viu aí, né? Vamos consumir limão. Vou continuar comendo meu arroz, feijão, carne moída e bastante limão. E vai acrescentar couve. E vou acrescentar couve, tá bom. Vou acrescentar couve. E também um copinho de água com limão. Não, a ajuda também, né? Aquele power na imunidade da gente, né, Oloares?